E aí galera, hora do almoço, olha a minha cor, eu era assim ó, tomando um pouco de gasolina E aqui ó, motor tá no lugar Já pode aí hein, são 4 horas da tarde, terça-feira E aí, vocês estão gostando da minissérie? Cara, olha a minha cor Se preparem para os últimos capítulos da trama Ixi, vai ter capítulo ainda Se Deus quiser amanhã, chamar o guincho, levar pro gundufo Pra fazer os coletores de escapamento Ela parou Acabou a bateria Tá gravando seu viado, só dá um toque na tela aí Então tá bom, ela apagou Mas ó, a bateria dela aqui Tá no osso Olha lá o 292 Onde tá? Mas já ficou um bom tempo lá dentro Capu As peças estão aqui Comigo Comigo andou 6 anos Aí ó, todas as peças aqui Ali o meu V8 350 Isso aí Agora é só O que que tá faltando pra encerrar o dia de hoje? Comer pra caralho Eu preciso terminar De montar a articulação na embreagem A barra Z Eu não sabia Eu não sabia A barra do 292 é diferente da barra dos motores Windsor No caso 302 Quando usa 302 E a do 302 serve aí plug and play Eu tô esperando um colega meu mandar um recado aqui por whatsapp Se não eu vou cortar a minha e vou dar pra mim É só cortar e diminuir ela É pra não aguento mais mexer com Lixadeira, disco de corte, serrar, soldar, barulho Fumaça de solda Muito barulho, cheiro Muito quente De ontem pra hoje eu tomei mais de 10 litros de água Isso aqui na oficina Fora que eu tomei em casa Eu tô tipo um mendigo Mas bem alimentado Tô só o pó da raviola É Através, soldado A solda Aqui É o galachão Ficou os cordãozinhos de solda ali Uhum Ficou bem legal Na hora que cheguei já tá vindo Telefone Não me liguem Depois a gente volta pro próximo capítulo, galera